Abra para o Marcos, o Jorge, um para cá, dois para lá, escapulido, a marcação do Everton, Zegulinha, tem a presença ali do Danilo, na meia direita, Danilo para o Rafael Veiga, devolveu o espetado na direita, bora para o Dudu, Dudu, a gente vai fazer um momento, rola para o Rafael Veiga, vai marcar, vai fazer, chacoalho, guardou! É muita emoção, 105! É... é nosso! Caco Palmeiras, Rafael Veiga, 23, a camisa dele, quando eram passados 20 minutos de bola rolando, numa bola espetada na direita, Dudu, ele rabiscou, para a hora para cá, rolou para Danilo, Danilo, empurrou, ali novamente para Dudu, pela direita, Dudu, ele limpou ali, o Ayrton Lucas rolou para Rafael Veiga, fora da grande área, trouxe para o pé direito, e bateu, buscando o cantinho direito, baixo da meta no Santos, e não é que a bola morreu, na bochecha da rede! Está empatado o jogo no Allianz Parque em São Paulo, Rafael Veiga, repito, 23, a camisa dele, quando eram passados 20 minutos, Rafael Veiga, olha o sorriso que você proporciona para a galera, o que é verde, no Allianz Parque em São Paulo, em todo o Brasil, boba, 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 perdão, boba, Palmeiras, boba, Rafael Veiga, galera do Palmeiras, canta, canta, canta e vibra, Boa, perdão, que belo gol, 1 a 1, goleirão Santos, chupa essa manga aí, e o detalhe do gol de empate no perdão, a diferença volta para 9 pontos, esse perdão é tinhoso, hein?